e fala comigo seu menino beleza bom dia boa tarde boa noite gente vamos começar mais um vídeo aqui no canal bom bonito e de graça é claro e hoje tá eu e a esposa aqui a gente vai numa pescaria muito massa nós não estamos acampando esse doido e agora não paramos acampamento por algum dia entendeu mas vai vir muito vídeo bacana aí que a gente já fez e eu espero que vocês gostem aí porque tá vai vir peixe grande aí gente na linha e agora a gente tá indo encontrar dois amigos nossos e vou falar com vocês hoje o dia vai ser puxado vai ter uma caminhadinha ali a gente vai de uma ponte até a beira do rio dá quase uns dois quilômetros andando no meio do mato então bora com a gente aí que nós estamos é longe do lugar e nós estamos mais longe ainda que nós precisa caminhar muito e bora bora que hoje a pescaria promédio é galera eu vou falar com vocês rapaz a gente rodou 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 e não chegamos onde não chegamos no destino ainda e a gente tava tentando sair fora da chuva mas não vai ter como não olha como tá lá na frente rapaz olha só para aquele lado acolá ali como é que tá e para lá ali para onde a gente vai gente é olha que tá bonita ali chega tá gostosinho menino nem para ver a montanha dá nem para ver nada e vamos simbora vamos tocar aqui agora eu vou filmar para vocês aí o banho de chuva que nós vamos tomar e na chuva ninguém escapa e eu tava ali atrás esperando vocês na ponte de ferro e eu acabei de passar lá também bora simbora e aí 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 galerinha chegou a hora agora da caminhada bruta bora simbora esposa tá ali atrás vindo e e aí Natalzão mais uma vez com a gente boa tarde gente bom dia boa tarde boa noite Val bom dia boa tarde boa noite Val e vamos simbora galera vamos simbora agora que a caminhada aqui é outro nível agora largamos um pouco os acampamento agora e vamos tocar agora nos beiradão da vida e aí estamos só aguardando o rincheiro Natal é nós estamos aguardando o rincheiro para poder voltar de novo é e aí o que nós quer está perto de nós chuva chuva lá acabou de chover um pouquinho em cima de nós mas foi fraca é faltando de manga ali galera lá naquele peco lá feio de manga daqui a pouquinho nós vamos passar lá que fome nós não passamos no meio do mato não bora bora galera é o tamanho do bichão ixi ele não vai tacar o rabo em ninguém não amigo tocaram cortaram o rabo do bicho mas correr atrás da Mariana ele vai vai Mariana vai vai fora pois é de furquinha mesmo segura aqui é de furquinha e tem desse jeito hein é a primeira que eu estou orrendo pois é uau rapaz se ele botar correndo para o lado de cá Mariana tu corre que eu vou botar tudo bem na minha frente e é de furquinha mesmo rapida olha lá mas é isso aí furquinha que alguém cortou o que eu saiba não tem esses bichos de rabo de furquinha não vamos largar ele lá galerinha vamos embora se fosse se fosse uma onça ninguém tava levando a câmera até ela daquele jeito se ela tivesse de boa tu ia Mariana queria ver uma onça assim na minha frente mas era só para me ver filmar e ela ir embora eita será que tá liso eita menina era só para ver filmar e ela ir embora nada mais vamos embora agora vamos passar pelo capim aí porque o chão tá liso aqui galera todo mundo com medo de cair ó liso liso igual a quiaba todo mundo se segurando aqui pelo lugar e a chuva chegando olha aí meu Deus a chuva chegou olha aí mas ainda bem que deu tempo de chegar na beira do rio agora para subir para subir depois nós voltamos agarrando nessas coisas aqui nessas raízes agora tu vai cair agora vou agarrar agora simbora gente escureceu foi tudo mas a beira do rio ali ó eita caramba quase que eu ia a beira do rio ali a avó já deu um grito eu acho que já deu zebra a avó já deu um grito ali eu acho que deu zebra mesmo se encheu se encheu se encheu isso não é ruim é não ruim uau a água do fresta limpa uau que beleza hein caraca se nós tivéssemos acesso para entrar com o carro aqui trazer os caiaques olha o pedraozão aqui para frente bonito aí do lado de cá mas ainda bem que eu trouxe a isca artificial que eu vou bater aquela aqui o dia que eu vejo a não tem uma aqui também tu é doido bora bater uma isca aqui agora galerinha meu Deus do céu chega tá frio rapaz ó o tempo fechou tudo enganchou quebrou quebrou toma então eu ia botar o meu aqui agora gente ó caraca gente é água é água mesmo essa aqui é churri moço tá escurecendo tudo ó aí Mariana vai lá como é que tá meu Deus ixi aqui como é que nós vamos ficar agora vai descer vai descer uma enxurrada da linha grande aí caraca galera que doideira eu vou arrumar minha linha aqui e já que eu volto e aí eu vou pescar ainda bem que não tá relampiando mesmo a enxurrada vai levar nosso peixe vai descer uma enxurrada vai descer uma enxurrada vai descer uma enxurrada vai descer uma enxurrada mas não é não tem que ir aqui pode falar pelo menos ele mexida aqui não tá não tá moendo por dentro ainda quer dizer por dentro já moeu já Achei o que seria fácil, bebê? Já tem meia hora de chuva aqui atrás, agora não consegui colocar o jão de dada. Estava arrumando... Isso está parando, isso está arrumando. Foi para ali para trás. Agora veio o trombão, né? Primeira vez. Olha aí, se agora está aqui. Estava passando bem de novo, né? Agora vamos pegar o pé de chave para me arrumar. Até agora abrir o forão, né, Ralf? Meu Deus do céu. Abaixa a vara. Abaixa a vara, abaixa a vara. Abaixa a vara. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, Mariani, o que você quer fazer para ir? Então, vem cá, vem cá. E aí, Mariani, o que você quer fazer para ir? A gente clareou agora aquele outro coelho e ele tá cheio. Vamos ficar aqui acolhados porque... Ai meu Deus! Vamos ficar aqui acolhados porque quanto mais alto que a gente estiver, mais fácil não vai pegar. A gente sabe que tem muita árvore grande do lado, mas aqui a gente não pode baixar não. Olha ali ó. A gente tá ali acolhado. A volta lá acolhado. Todo mundo. Agora o trem ficou. Então foi sério. Tá meio com a rede de chuva. Não parecia que ia fechar a rede aqui não. E eu achei que ia ser... Quando tava vindo, eu achei que ia ser super rápido. Eu falei Mariano, a gente vai pegar a chuva, mas vai ser rapidinho. Tomara que a gente não pegue a chuva na moto. Nossa caramba! Olha aí. Tomara que não leve é a vara. Senão vai ter que pular pro lado de lá pra coisar. De novo. Olha a risca. Nós não conseguimos nem usar a risca até agora. Ninguém nem pensou direito. Acho que a gente colocou a vara dentro da água. Foi a vara. Só. Galera o estralo foi doido ó. Ela é doido. O tempo fechou. O tempo fechou. É só que eu falei que tá lá. Ela sempre arregulando. Não é? É. Já mais imaginei que aqui não. Não, não. Não, não. Não, não. Caraca velho. Tem que parar a chuva mesmo. Cara, mas eu não achei que ia fechar do rei não ó. Porque, Natal, parece que não vai passar não. Vai passar. 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 Pararam também. Graças a Deus. Nós ficou aqui a cocada aqui. Um bocado de tempo. Agora estamos aqui ó. Todo mundo com a vara dentro da água. Todo mundo aqui na beira do rio. Gente, não dava para nós sair daqui não. Porque aqui é o lugar mais baixo que tem. Né, Natal? É. Até um despenquizão doido. Então, a gente tinha que ficar por aqui mesmo. Tem muita árvore e muita mata para cá. Tem casa perto para correr. Tem casa perto para correr. Nós já correr para debaixo um pé de manga que é grandão não, né? Nós tem que ficar por aqui mesmo. Agora... O Natal correu lá para cima, galera. Mas na hora que o rai estourou lá, rapaz. Estourou mais perto do Natal do que de nós. O homem veio ligeiro. Apareceu ali da mata igual uma onça, menino. Eita, graças a Deus, ó. A chuva já está passando. Se Deus quiser aí... Já clareou lá, rapaz. É, já clareou bastante. Lá estava bem escuro agora. Está de boa. Essas varas estavam tudo no chão. O que respingou de areia nessas varas aí, ó. É brincadeira. Todo mundo está aí agora lavando o molho dentro do rio aí. Daqui a pouco tem que levar para arrumar. E é isso aí, ó. Vamos botar uma pegada aqui para ver o que a gente consegue pegar agora. E torce aí, gente, para essa chuva... Para essa chuva não. Para a chuva pode continuar. O que não pode é os raios vão muito doidos. Mas é porque também estava muito abafado. Estava abafado, meu amigo. Aí não tem para não correr, não. Do dia que vem o temporal vem doido mesmo. Bora, bora. Puxou ou não? Não. Agora ela beliscou lá. Agora ela beliscou lá. Aí, galera. Começou a puxar agora. A chuva não para não, mas... Se o peixe puxou, puxou. Eu achei que o meu, ó. Uns três, quatro mordidas ali, quer ver? Eu acho que o meu já comeu, já. Está vindo, chega, está vindo mais leve? Ah, mas está vindo ainda. O peixe mexeu lá. Eu vi que tinha mexido. É piranha mesmo, ó. Levou os pedaços que ela quis. Mas ainda deixou um pedaço aqui e eu vou jogar lá de novo. Ah, vai buscar o peixe, minha filha. Puxa, bichão, de novo. Sai. Vai, trem. Vai. Ah, bicho da goiaba. Está lá ainda. Beliscou e parou agora, moça. É piranha, moça. É porque ela fica acarrando só no lateralzinho. Não puxa, não puxa aqui pra este aí, ó. Tá, eu vou tirar a linha. Ó. O Natal me mandou ali a recomenda pro peixe ali, galera. Toda hora o peixe mandou uma foia, alguma coisa lá. O Natal... Mandou um gai de pau. Mandou um gai de pau pra ele. O Natal foi arremessar aqui, agarrou o pau pra lá de fora aqui e jogou lá dentro. E o peixe aqui já comeu minha isca já. Resultado da nossa pescaria. Uma hora e meia pescando. Três anzol a menos. Duas chumbadas. E nenhum peixe. O peixe desceu junto com a chuva. Galerinha, não tá nem beliscando mais. Quando a gente chegou aqui, começou a dar beliscado e todo mundo ficou feliz. Aí a chuva veio e levou o peixe com as beliscadas e tudo. Pelo menos tá bonitão já o tempo, né, ó. Mas a chuva não parou não. Continua chovendo aqui ainda, ó. E a qualquer momento pode entrar um peixe de couro aí do grande aí, ó. Na linha. E aqui, gente, ninguém pode nem trocar a bateria da câmera. Se acabar, acabou. Porque... Se acabar, acabou. Todo mundo com a mão moiada. Tá com 22%. Então aguardem os próximos capítulos pra ver se aparece alguma coisa. Olha lá, galera. É onde o Natal tá lá, ó. Tá apelando. Tá tentando jogar a isca mais longe do que a gente. É. Tá na cara do gol já pra completar 18 anos. A Val tá ali, ó. E a Mariana Lagoa Vara desistiu já. Eu já. Gente, a água tá fervendo. Parece que ele joga a isca aí pra dentro. Até cozinhando. Eu falei, não, não vai... O peixe aqui é difícil. Só se tiver algum aí querendo se esquentar. Querendo esfriar, né? Tu quer dizer, né? A água tá quente. A água tá quente. Bem quente. Depois da chuva essa água esquentou foi muito. E eu tô aqui, ó. Firme e forte. Só escutando os papagaia ali, ó. Não sei se eu vou conseguir enxergar não, porque o bicho tão é longe. Mas o barulho dele vocês escutam, ó. Seguimos firme e forte aqui. Até daqui mais uns 30 minutos, 40, a gente vai ficar por aqui. Se não pegar nada, aí a gente vai tá indo embora porque a pescaria miou. É. Deu zebra. Viemos pra beira do rio pra pegar a chuva e quase morrer, né? Do raio. Do raio. Aquele raio foi tão pancada que o Natal sumiu na hora que a chuva começou. Natal na hora que a chuva começou, o homem sumiu. Rapaz, mas não deu dois segundos depois do raio. O Natal tava aparecendo de novo. O Natal correu. Natal só vai morrer, amor. Tu é doido, gente. Rapaz, o raio foi doido, velho. Tem que correr pra lá que se morrer, morre todo mundo. Vai que morre um longe do outro, é? É, mas do que que acha? Do que que acha? Acho os três e aquele que ficou sozinho em Natal. Tu é doido com a gente ficar indo assim, ó. Mas eu já vi raio perto, mas igual esse aqui não. Igual esse aqui também não. Esse aqui não, esse aqui foi muito perto. Tá doido, menino. E tipo assim, tava nem ventando muito. Não, não teve vento não. Pois é. Nem me lembro. Essa chuva aqui não ventou. Foi só pancada de água mesmo em cima da gente. E raio. Foi. E os raio também foi bem pouquinho. Não foi muito raio também não. Foi só uns dois. Os que foi dois, deu por todinho. Foi. Tivesse caído dez longe da gente, já compensava. Melhor do que esse aqui que caiu perto. Era melhor do que essa esse. Esse aqui caiu muito perto, gente. Muito perto mesmo. E é isso aí, ó. Vamos lá tentar pegar os peixes aqui. Enquanto o peixe tá aqui beliscando a linha do Natal. A isca. O trovão ali em cima tá comendo. Pra algum lugar aí tá caindo água da moada. Lá lá pro lado da sua casa. E nós vamos pra lá já já pegar essa chuva. Já pegamos a chuva aqui. Vamos pegar a chuva pra lá também. Nada? Eita. A piranha é fiotinha. Só pode. Eita galerinha. Tem que beliscar um monte de vez. Aí. Aí. É fiotinha mesmo, Natal. O meu aqui nem as fiotinhas tão vindo. Tá vendo? Aqui a coisa tá embagaçada, menino. Pegou, Val? Só vendo nego fisgando. Só vendo nego fisgando. Eu tô só de olho em vocês. Que o meu aqui não tá beliscando é nada, mano. Mas pelo visto aqui é só as pequenininhas também. Pegou. Toma, moleque. Deu uma da graça o peixe, galerinha. Até que enfim. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Que senão... Mostra a cara pra cá, bicho. Mostra a cara, bicho. É grande, ó. É. Isso bicho é? Ah, mãe. A vozinha minha. Sabe é que tem que pegar a avó? Porra, amor. Você é uma lepa. É grande. Cuidado. Ah, bebê. Como é que eu beijo? Saiu, menino. Rapaz. Nós tava faltando cinco minutos pra nós ir embora. A vozinha saiu, né? Era cinco minutos aí, galera. Grande. Grande, 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 grande. Essa aqui mesmo, se você for pegar pra nós quatro aqui, já dá pra cortar umas postas aqui boas aqui, ó. Cada um comer com arroz branco e tomate. É. E a ferrada foi bonita, menino. Foi errado aqui. Não saía, não, ó. É o dentro dessa bicha. Tá. É doido, bebê. E é isso aí. Parabéns, Val. Vamos tirar essa bicha aqui agora. Pegar o alicate ali pra tirar. Meu Deus do céu. Segura aqui. Vai fazer a hora de mentiroso, tá? Aí, galerinha. Já quase seis horas da tarde e a gente tá longe de casa. Então, a gente vai tá saindo daqui. Não conseguiu, não. Só saiu uma que a Val pegou, graças a Deus, né? Pelo menos um peixe pra dizer que não era mentira. Mas não é brincadeira, gente. Esses dias, ó, saiu vídeo no canal deles lá, pegando muita piranha aqui, não foi? Pegando. Nós soltamos, porque tinha muita piranha. O bichinho tá aí, vai pra gordura já. Foi piranha, pegou bico de pato. Mandubé. Mandubé. Aqui é bom. A moça pegou um monte de coisa. Mas a chuva veio atrapalhou, né? Mas a chuva hoje veio atrapalhou e ela continuou, gente. Mas graças a Deus que choveu, né, gente? É. Porque tava precisando de chuva mesmo. Esses três dias tava muito abafado, muito quente. Chuveu lá em casa, ficou... Segundo dia de chuva direto. Segundo dia de chuva. Se graças a Deus. Tá muito sol. Chega, tá abafado. Parece que tá saindo da vapor assim do chão, que era que eu tava cozinhando. Tanto sol que tava. É, não. E que Deus continue com essa chuva aí pra manter o clima muito gostoso, que o clima tá é bom. Porque quando os rios subir, pode chover que não atrapalha a chuva não, não atrapalha o peixe. Aí nós vamos pra ilha. E é isso aí, galerinha, ó. E quem gostou desse vídeo deixa o like, se inscreva aqui em nosso canal. E não esquece de passar no canal. Mariana Santos e vida na roça com a Val. E tchau, obrigado a vocês. Que papai do céu abençoe cada um que ficou até o final desse vídeo. E fui! Valeu! Bora pra casa, gente! Bora! Agora é hora de subir, né? Ah! Que eu vou mostrar, gente. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, gente. Vai que alguém cai, né? É! A chuva lavou! A chuva lavou? Não vai ser mais fácil cair. Não vai ser, cara. Agora não vai ser fácil cair. Que escuro, galera. Que escuro! Olha! Preciso correr pra esquentar o fio. Tem uma cabela manhã assim. Você vai que é mais praca, mas não vai sair. Não ai. Ah, Maria! A figura que é mais alta. Aqui pelo menos é uma casinha de raiz. Não gostou deionar daqui a mim. É eu. Não, Natal, eu não tô acreditando não, Natal. Olha lá, que eu levo, Natal. Tu tava ali de baixo. Quando a gente passou aqui, ó, essa casa aqui tá só o bagaço. Olha o jeito que eu tava aqui, ó. Tá tudo no chão. Olha lá. Eu tava assim, ó, que medacinho. De repente, pá, e eu vi. Natal. Tá, mesmo a da hora, o homem chegou lá em três segundos. E é isso aí, galerinha, ó. Vamos embora agora. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.